Ele comandou a votação que acabou com a CPMF, o imposto dos cheques. Ela criou um projeto para reduzir pela metade as férias dos vereadores. Ele foi líder na investigação do escândalo do Mensalão. Ela foi eleita em 2008 a vereadora mais jovem do Rio de Janeiro. Ele foi, aos 26 anos, o mais jovem secretário da Prefeitura. Eles agora estão unidos para construir junto com você um Rio melhor para todos nós. Vamos lá.